Está chegando a hora da eleição. E você sabe como é uma eleição. Quando apaga o holofote, quando as câmeras e os microfones são desligados, quando o drone pousa e os efeitos especiais somem, quando não tem mais abraço na rua ou o candidato batendo na porta, quando acaba a eleição, o eleitor fica só com o seu eleito. Sem marqueteiro, sem truque, sem maquiagem. E é aqui que a experiência e a vontade fazem a diferença. Meu nome é Felipe Rocha, sou empresário, tenho experiência de gestão pública, fui secretário executivo de Habitação de Palmas. Eu sou o cara que está pronto para trabalhar pela cidade. Além da propaganda, mesmo depois da eleição, que quer servir a população sem truques e sem fórmulas. Nesse 2 de outubro, vote Felipe Rocha 40040. Felipe Rocha, vereador. 40.040. 46.040. . Legenda por Sônia Ruberti